Vocês curtiram o último vídeo? Então tem aqui mais uma versão do almoço do Corbucci. Estou na frente da churrascaria Pampas e vamos lotar esse prato de comida e ver o rodízio de carne deles. Bora com tucufu! Começar com lasanha. Calma. É, ele tem as proteínas. Puta, as colheres são muito pequenas, cara. Cuidado com essas azeitonas aqui, velho. Acho que vou pegar mais arroz. Vou pegar mais um pouco. Faltam as carnes ainda. Olha que eu estou com fome. Galera, me servi aqui, tem de tudo. Tem inclusive música ao vivo, mas eu acho que deve estar de boa para vocês escutarem. Coloquei lasanha, coloquei muito arroz, tropeiro, macarrão, molho, saladinha, presunto. E claro, vão chegar as carnes. Aqui a churrascaria é R$69,00 por pessoa. Ou seja, vai dar para comer bastante e pagar pouco. Quando as carnes vierem, já vai estar valendo, beleza? Então come e lança aqui almoço Corbucci na churrascaria Pampas. Valendo! Só um azeitona aqui. Muita coisa, né? Quero as carnes. E uns três. Peijinho com alho, cara. É isso que eu quero. Manda brasa. É isso. Valeu! Hum! Hum! Cara, comida de qualidade, galera. Pego a rorgonzola e tem aqui no meio. Rapaz, as carnes fugiram agora, eu vou mudar agora. Pra acreditar não, a gente veio na churrascaria pra comer carne, por isso que eu não peguei muito pra guardar espaço pra carne. Aí, o da bala, cupim defumado, veio mais um, aí, valeu. Vou mandar, bife ancho, não dá bala, gordurinha, mais um pedaço, boa, aí, pode ser, boa, obrigado. Obrigado, tá bom, pecanha também, bora. Olha só, tá daquele jeito, ao ponto. Vai, vai, vai até embaixo, vai. Pega o pão. Valeu. Agora vamos comer. Só um pedacinho. Mais um, mais um. Tá bom, agora a gente comeu um pouco, porque eu tô com fome. Obrigado, irmão. Caraca, a carne tá muito macia, muito gostosa. Mais um, mais um. Boa, tá bom. Boa, tá bom. Boa, tá bom. Cojão é quatro. Boa. Essa não pode faltar. Muito obrigado. Não, tá de boa até. O cara tá tomando chope e assistindo. É sério, isso aqui é gringo. Sim. Só isso. Obrigado. Não, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Obrigado. Tá bom. Obrigado. Tchau. 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 Guarda espaço para a sobremesa, né? Tchau. Sério? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Galera, falta só a bananinha e, é claro, da sobremesa. A banana é muito bom. Valeu. Bom, galera, missão dada, missão cumprida. Cara, as carnes aqui são muito boas, variedade incrível. E agora ainda tem sobremesa que eu vou ali buscar. Bom, a sobremesa é a parte. Eu peguei um pudimzinho e uma torta aqui de chocolate creme. Caraca. Comida, hein? Galera, é isso. Esse foi o almoço do Corbucci aqui na churrascaria Pampas. Curtiram o vídeo? Cheguei aqui de surpresa voltado, me receberam bem. Mas foi uma bagunça. Muito boa a comida. Curti demais, comida barata. Se vocês quiserem saber onde que é a churrascaria aqui em Brasília, vou deixar aí na descrição do vídeo, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Se você não conhece o canal, se inscreve aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e valeu. Tchau, tchau.